No dia em que a Operação Lava Jato completa dois anos, o repórter Eduardo Ribeiro mostra o trabalho das equipes que investigam um dos maiores esquemas de corrupção já revelados no Brasil. A polícia, o Ministério Público e a Justiça Federal abriram as portas para o Jornal da Record. A mala pequena sugere uma estadia curta. É mais um advogado criminal desembarcando em Curitiba. Taxistas como Juliano fazem até cinco corridas por semana, para o mesmo endereço. Para a Polícia Federal. É mesmo? Aeroporto direto para a Polícia Federal. Direto. A caminho da carceragem da Polícia Federal, ele se acostumou a conversas quase indecifráveis, a bordo do táxi. Que tipo de palavra você mais escuta aqui no seu táxi nesses dois anos? Olha, as que eu mais escuto é petição, habeas corpus e processos. Os advogados que Juliano conduziu nesses dois anos defendem alguns dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Pela primeira vez, presos por corrupção. A prisão de empreiteiros, doleiros e políticos mexeu com a rotina da cidade. O entorno do prédio da Polícia Federal ganhou decoração. E depois de mais de 120 prisões que sacudiram a república, até uma mascote desavisada apareceu. A vira-lata, não tem nome. Foi rapidamente apelidada de Dela, de Delação Premiada. Pois a tal de Delação, a apressou mesmo desenrolar do escândalo. Um dos requisitos para que uma Delação, um acordo de colaboração premiada seja aprovado, é que o colaborador traga novos fatos. A grande virtude da colaboração é acelerar a investigação e permitir que a gente chegue a condenações de forma mais rápida. O delegado federal que comanda o combate ao crime organizado nos mostra quão isolada trabalha a equipe dele. O quartel general da operação tem leitor biométrico na porta. Apenas 16 pessoas têm acesso. Dois anos atrás, a Operação Lava Jato começou numa sala pequenininha aqui atrás de mim e logo isso cresceu rapidamente. Aqui, custódia e processamento de materiais. Hoje, são pelo menos cinco salas com uma única entrada, acesso restrito. Nós estamos diante de provas e mais provas coletadas ao longo da operação e todas elas vão ser, ao seu momento, digitalizadas. Vão para o computador para ficar à disposição da equipe. E a gente nota, olha aqui, ainda alguns malotes têm material que ainda não foi aberto. As prateleiras que guardam provas de corrupção são numeradas. E repare, a contagem não se encerra no 24, a última fase, quando o ex-presidente Lula foi levado à força para depor em São Paulo. E o mais importante é saber que a 25ª vai acontecer. Só ninguém sabe quando. Não pode saber. Exatamente. Não sabemos quando ainda. Aliás, nem nós sabemos por enquanto, mas acho que é inevitável. Perto dali, fica o lugar mais protegido de todo o prédio. Atrás dessa porta, estão presos que, aos poucos, revelam os segredos que alimentam a operação. Entre eles, o maior empreiteiro do país, Marcelo Odebrecht. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. E o doleiro, Alberto Youssef. O perito Rodrigo abre para a gente agora a porta de uma sala que fica permanentemente fechada aqui nesse departamento específico da Polícia Federal. É muito barulhento, mas eu justifico para vocês por que esse barulho. São vários computadores trabalhando ao mesmo tempo para tentar desbloquear aparelhos que foram apreendidos durante a Operação Lava Jato. São telefones celulares e computadores, na maioria dos casos. Nesse instante, o sistema está tentando quebrar uma senha de um aparelho que foi apreendido com um dos suspeitos, um dos acusados. Ele tenta um milhão de senhas por segundo, aleatoriamente. Somente nesse caso específico, o sistema já tentou mais de 94 bilhões de vezes. E, na maioria dos casos, os peritos daqui têm tido sucesso. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Já são mais de 20 os delatores do esquema que sangrou a maior estatal brasileira. As revelações sobre propinas e lavagem de dinheiro na Petrobras agitaram este outro prédio, o da Justiça Federal. Na rotina do prédio, essa é uma parte vital. Para entrar aqui, você passa por um detector de metais e todas as testemunhas são filmadas por aquela câmera ali. O corredor dá acesso a diferentes salas de audiência. Sabe aquelas declarações que chocaram o país com nomes, valores e procedimentos que comprovam casos de corrupção? Tudo aconteceu nesta sala. O juiz federal Sérgio Moro coordena as audiências daquela cadeira. A testemunha senta-se exatamente aqui. E este microfone fica à disposição dela. Ele era merecedor de 5 milhões de dólares. Tudo gravado em vídeo. Nestes dois anos de operação Lava Jato, as informações ditas dentro desta sala permitiram a abertura de 40 ações penais, que levaram a 85 condenações. O tempo de prisão, se as sentenças forem somadas, chega a 825 anos. Eu tenho confiança de que nós, brasileiros, vamos conseguir superar esses problemas. Entre segredos e decisões, o juiz federal Sérgio Moro dá palestras como esta, semana passada em Curitiba. Mesmo sem dar entrevistas, Moro ganhou repentina simpatia popular. Acontece que descrição e anonimato são ferramentas úteis quando se denuncia desvios de mais de 10 bilhões de reais. No Paraná, o Ministério Público Federal fica bem aqui, no centro de Curitiba. Mas com o tempo, as equipes que integram a Operação Lava Jato precisaram de mais espaço e também um pouco mais de privacidade. Com isso, essa equipe atravessou a avenida e foi para aquele prédio, onde algumas salas foram alugadas para servir de quartel-general da operação. O detalhe é que, trabalhando ali, os procuradores da República se tornaram também vizinhos da maior vítima desse esquema de corrupção, a Petrobras, que também mantém um escritório ali dentro. A vizinhança é mero detalhe para o Procurador da República que coordena a equipe do MPF. O grupo já ajudou a recuperar quase 3 bilhões de reais, desviado só em forma de propina. A corrupção no Brasil é um monstro. Ela desvia mais de 200 bilhões de reais por ano. Três vezes o que se gasta na área federal com educação. Três vezes o que se gasta na área federal com saúde. Pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, estão sem remédios, pessoas estão esperando nas filas de escolas para matricular filhos. Faltam professores, faltam livros didáticos por causa da corrupção. O Procurador defende que corruptos devem ter punição semelhante à de assassinos. Nós não temos dúvida nenhuma de que a corrupção mata e de que quem rouba milhões mata milhões. Com novos acordos de colaboração premiada a caminho, a Lava Jato está perto de fazer mais prisões. E todos os alvos podem vir a se encontrar no mesmo endereço. O Jornal da Record foi autorizado a atravessar o portão que separa a vida comum de quem está em liberdade da vida encarcerada, que levam as pessoas que foram presas durante a operação Lava Jato. Aqui no Complexo Médico Penal de Pinhais, na Grande Curitiba, estão dois ex-deputados federais, dois ex-executivos da Petrobras, um ex-tesoureiro do PT e um ex-ministro de Estado, José Dirceu. Tirando o banho de sol de duas horas, é numa cela como esta que eles passam o dia e a noite. Quatro metros por quatro metros, duas camas, uma pia e uma privada. O banho é coletivo, nessa outra área. Aqui o comportamento dos onze, da Lava Jato, me dizem os agentes, é exemplar. Com 700 internos, o presídio está lotado. Mas não na galeria dos presos ilustres. José Carlos Bunlai, pecuarista, amigo pessoal do ex-presidente Lula, está sozinho na cela. José Dirceu divide a dele com o João Vacari Neto. Em outra cela estão André Vargas e Luiz Arcolo, ex-deputados federais. Todos eles trabalham ou estudam, como forma de diminuir a pena. Com esses da Lava Jato, que reúnem condições físicas para tanto, estão todos trabalhando. Juntos, os onze presos da Lava Jato que estão aqui, são acusados de desvios que passam de um bilhão de reais. Uma dinheirama que o taxista Juliano nem é capaz de imaginar. É o dinheiro que sai do seu bolso, de uma forma ou de outra, que o pessoal roubou. A esperança, eu acho que, de todo brasileiro é essa aí. Que apareça e que o nosso país melhore. Que apareça e que o nosso país.